Assunto agora, porque no próximo domingo a gente estimulou a brincadeira pelo WhatsApp, as pessoas estão interagindo, é muito legal, obrigado. Domingo é dia da saudade, né? Você sente saudade de algo, de alguém? Como lidar com esse sentimento que muitas vezes ele é gostoso, bom, né? Mas também às vezes pode ser uma armadilha. Mas tem um papo com a psicanalista e psicoterapeuta Beatriz Breves, que está com a gente aqui para falar sobre isso. Beatriz, obrigado por estar aqui conosco, pela gentileza de nos atender. Legal falar de saudade, mas a saudade também pode, de fato, ser uma armadilha. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme poder estar aqui falando da saudade e sentimentos, né? Olha, todos os sentimentos, a gente tem que entender que uma saudade, a gente reduz a um sentimento, né? Mas isso é uma maneira da gente fazer didática, porque ninguém sente só a saudade, né? A saudade, como todos os sentimentos, vem acompanhada de vários outros sentimentos. Então, dependendo do sentimento que acompanha a saudade, realmente você vai ter uma saudade gostosa, ou então vai se sentir numa saudade muito sofrida, triste, revoltada, enfim. Aí depende do uso que você vai fazer, de com quem você vai agrupar a sua saudade, né? E é engraçado que o nosso cérebro é extraordinário, né? Porque a saudade pode estar alinhada, de repente, com alguma coisa ligada à comida, aos sabores, pode estar alinhada a algum lugar que você visitou ou passou a infância, mas pode também estar alinhada com algum parente que você amava muito e se foi, né? A saudade, na verdade, o sentimento, na verdade, eu entendo como uma vibração que nós somos, né? O sentimento, nós seríamos seres na essência, na totalidade, vibracionais, e a gente sente o que a gente é. Então, a gente tem milhares de sentimentos, só eu tenho aqui catalogado mais de 500 sentimentos, e a gente vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando. Então, dependendo de como a gente vai viver, de como a gente vai sentir cada sentimento, ele vai realmente nos proporcionar uma coisa ou outra, e você tem razão no que falou, mas aí depende da relação que você estabelece com a comida, depende da relação, porque você está falando de vínculos, pode ser com uma pessoa, pode ser com um prato de comida, pode ser com um lugar, né? A gente estabelece uma relação afetiva com aquilo, e aí a gente vai vibrando aqueles sentimentos de acordo com isso, justamente. Pensando nessa reflexão bacana que você fez, você considera que o autoconhecimento é uma ferramenta importante nessa batalha sentimental? Fundamental, você conhecer. Imagina você com um volume de sentimentos, né? Você chegar ao final do dia, esse é o que eu sempre sugiro às pessoas, chega ao final do dia, pensa assim, ah, o que eu fiz? Isso muita gente faz, mas eu digo assim, acrescente a essa pergunta, o que eu senti em cada coisa que eu vivi, porque com certeza a cada vivência tem um grupo de sentimentos acoplado, e você aí começa a se autoconhecer, e aí vai abrir um leque interno, você vai ter muito mais recursos internos para administrar a vida, porque vamos e venhamos, se a gente está feliz, animado, com bem-estar interno, você pode estar vivendo vários problemas que você vai conseguir, de alguma maneira, lidar com aquilo com mais leveza, mas se você está infeliz, sofrendo, enfim, a vida pode estar até uma bonança para você, mas você não vai conseguir usufruir daquilo com tudo o que ele proporciona a você. Então, a vida é muito colorido que a gente dá a ela. Eu já vi pessoas também dizerem assim, poxa, não mudou nada, mas agora eu estou bem, estou olhando tudo com mais tranquilidade, porque o que mudou foi a forma como ela colore a vida. Então, esse autoconhecimento dá à pessoa um recurso interno magnífico. Então, eu diria que sim, quanto mais a pessoa pudesse refletir a si mesma, no que sente e como sente, o que ela está agregando àqueles... No caso da saudade, que é o que nós estamos destacando, o que ela está agregando a essa saudade? Gratidão, por exemplo, eu sou grata por ter vivido aqueles momentos, essa saudade vai ser muito bacana de sentir, mas se eu estiver agregando apego, revolta, eu queria estar aquilo, essa saudade vai ser muito sofrida de sentir, terá tudo para ser sofrida de sentir. Então, são recursos que a gente... Poxa, se eu estou fazendo assim, deixa eu procurar lá um otimismo, uma esperança dentro de mim, para poder melhorar esse sentimento, esse sentir-se, né? Que a gente é o nosso eu. O que é o eu da pessoa, se não o que ela sente de si mesma? É o colorido. Ô, Beatriz, agora conta para a gente, com base na experiência que você tem, tanta gente que certamente você já ajudou e ajuda. A saudade, dá para a gente comparar com o balde? Ela é cumulativa ou não? O ideal é matar a saudade, se assim for possível. Não é possível, ela vai sempre ser ativada. No momento que você lembrar daquela lembrança, você vai sempre ativar. Eu, às vezes, lembro. Quantas vezes a gente lembra? Pensa em si mesmo, né? O maior experimentador dos sentimentos somos nós mesmos. Eu canso de lembrar várias coisas do passado, de memórias boas, porque ninguém sente saudade de coisa ruim, né? A gente só sente saudade das coisas boas que a gente viveu. E ela está ali sempre sendo ativada. O que pode variar é à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai agregando outras qualidades de sentimentos, outras cores, vamos dizer assim, pensando o sentimento, uma metáfora como se fosse cores, essa saudade pode se tornar mais suave, mais tranquila, mais gostosa. Mas ela vai estar sempre sendo ativada. Ninguém acaba com uma saudade, não. A menos que você realmente... Você pode até mudar o sabor. Porque aquilo que um dia foi importante para você, mas aí você vai agregar outras coisas. Você pode dizer, ah, não é mais importante para mim. E aí você não vai mais sentir a saudade ali. Ela vai ficar de fundo. Se fosse uma orquestra, ela ia ser um instrumento lá atrás, tocando muito baixinho, vamos dizer assim, para ser fácil a compreensão, né? Então, mas se aquilo é importante para você, você vai lembrar sempre com saudade. Resta ver com o que você vai agregá-la. Para boler...